Com o espelhamento de seu smartphone na central multimídia Peugeot Connect, fica muito mais prático usar o aplicativo de navegação de sua preferência. Caso o espelhamento seja feito com Android Auto, você deverá selecionar o ícone do aplicativo de navegação e clicar em Pesquisar no canto superior da tela. Para colocar o endereço, basta clicar na lupa, que também aparece no topo da tela, selecionar o teclado para digitar, escolher a rota e iniciar. Para CarPlay, o caminho é basicamente o mesmo. Clica no ícone do aplicativo de navegação, seleciona a lupa na parte superior da tela e clica no teclado para inserir o endereço. Feito isso, é só escolher a rota e iniciar o trajeto. Vale lembrar que, por se tratar de uma reprodução, a performance da função dependerá diretamente do smartphone utilizado. Vale ficar atento a um ponto importante. A resposta da central multimídia dependerá da capacidade de memória do seu celular. Isso quer dizer que celulares com pouca memória, muito carregados, ou mesmo modelos mais antigos, podem demorar mais para emparelhar e para responder as funções solicitadas pelo usuário. Música Beajão Beajão Legenda Adriana Zanotto